Vamos dar uma caminhada. Bom, esse é o primeiro teste que a gente está fazendo da Osmo aqui. E eu estou aqui com o meu cinegrafista, o Luiz, que tem também uma produtora, mas ele faz captação de imagens e aqui a Memorize faz as edições. Me acompanha aí só para a gente fazer um teste. Bom, o que eu estou testando aqui? Estou olhando a estabilidade da câmera e o microfone. Uma coisa que a gente ficou meio assim, que eu estava comentando, é que ela não tem como a gente saber se está gravando áudio ou não. Tem ali, visualmente, quando eu falo, você vê ali que mexe no... Tem um peuzinho ali que mexe, um gráficozinho. Mas se estiver chiando, o gráfico vai estar trabalhando também. E a gente não vai estar sabendo. Mas a estabilidade da câmera... A câmera não é feita para isso. A Osmo é feita para você fazer filmagens institucionais, para você fazer um casamento, um videoclipe. Então, ela não vai fazer... Ela não vai ter um controle de áudio, porque a ideia nem é captar o áudio. Ela tem o microfone interno dela, que é só para você ter uma base, para você poder, a gente fala, fazer a claquete digital, para você poder sincar ou sincronizar o áudio com o vídeo. Então, ela tem, mas quando você anexar a ela um microfone profissional, aí você deve estar ouvindo o áudio. O áudio está bem legal. Mas a gente está ainda em fase de testes aqui na Memorize. Inclusive, vou ver se dá certo aí da gente fazer um videoclipe junto, a Memorize junto com a produtora do Luiz. Como é que é o nome da produtora, que eu sempre esqueço? Foco Objetivo, lá de São Francisco do Sul. E a gente trabalha junto, mas esse negócio de localização não existe para nós, porque a gente está em tudo quanto é lugar, trabalhando. Então, o que nós queremos fazer? A gente vai unir todo o equipamento. O Luiz tem drone, tem Ronin, e agora, junto, a gente tem também esse Osmo da DJI. Quero mais uma vez aqui agradecer ao Sérgio Silva, que deu esse... Deu dado mesmo, mano. Ele pegou e deu de presente aqui para a Memorize esse equipamento, que é muito louco. A gente ainda está se acostumando a trabalhar com ele. Eu já fiz várias matérias com ele, mas sendo a do Sérgio, né? Agora ele veio para mim, agora eu quero tirar o máximo que eu puder, de todo o tempo que eu puder usar ele. Tá bom, gente? Bom, esse foi o primeiro teste aí. Eu ainda vou fazer, provavelmente agora, nesse feriado, já fazer uma matéria externa junto com o canal do Flávio Harley, para a gente ver como é que ela se comporta aí fora. E está vindo um videoclipe, talvez, para início de março, que a gente vai fazer com esse equipamento. Valeu, galera. Vocês vão seguindo aí tudo o que está acontecendo, né? Um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo. Tchau.